Fala pra Patrícia DJ Boy Eu tô de cavalo DJ Boy Passa a visão Fala pra Patrícia Passa a visão Eu passei pra Daniela Fala pra Patrícia Que hoje eu tô nas pistas Eu tô de cavalo Tô de BMW Cabelo disfarçado No busco vários galos Eu tô debochando Dos desacreditado Dei a volta por cima Pra mostrar pra ela Na rua da Patrícia Eu passei com a Rafaela Na rua da Patrícia Eu passei com a Daniela Na rua da Patrícia Eu passei com a Daniela DJ Boy Fala pra Patrícia Que hoje eu tô nas pistas Eu tô de cavalo Tô de BMW Cabelo disfarçado Cabelo disfarçado No busco vários galos Eu tô debochando Dos desacreditado Dei a volta por cima Pra mostrar pra ela Na rua da Patrícia Eu passei com a Rafaela Na rua da Patrícia Se eu passei com a Daniela Se eu passei com a Daniela Na rua da Patrícia Se eu passei com a Daniela D.J. Boy D.J. Boy D.J. Boy Obrigado.